Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Não, 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 não Não veja não